Fora galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Hoje nós vamos jogar outro vídeo de Among Us porque vocês estão gostando bastante dessa série de Among Us aqui no canal Então trouxe outro vídeo aqui pra vocês Lembrando que temos dois vídeos por dia no mês de dezembro, tá bom? Dois por dia Então já se inscreve no canal aí se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal Porque dois vídeos por dia não é pouco, tem muito vídeo divertido pra vocês assistirem o dia inteiro Então na hora de almoçar tem vídeo legal pra vocês assistirem Nada de dormir, tem vídeo legal pra vocês assistirem Então podem ficar tranquilos que tem muito vídeo, fechou? Lembrando que eu vou jogar muito aqui com o galera lá do meu Instagram Que é arroba Brenner Mariano Entra lá no meu Instagram se você quiser jogar as próximas partidas aqui também com a gente, fechou? Arroba Brenner Mariano, não deixe de me seguir lá Bora começar esse jogo Vamos lá galera, vamos começar essa partida Vamos ver se eu sou impostor, vamos ver se você é impostor Por favor, impostor, por favor Uma pessoa já sai do jogo aqui sem querer Ah, que impulante Tá, beleza, não tem problema, vamos lá Lembrando que eu tô no mapa novo, tá galera Esse mapa aqui eu não costumo jogar mais Não tem problema, né Eu tô nesse mapa novo A gente sempre joga naquele outro Então eu decidi dar uma variada aqui pra ficar uma coisa diferente, uma coisa mais legal Eu não conheço muito esse mapa, né Tipo assim, os lugares Mas eu gosto dele Tipo assim, eu acho ele até um pouco maior Eu não sei se ele é maior ou se ele é menor que o outro Mas não sei, eu acho que tem mais lugares pra entrar nesse mapa, sabe Isso é até perigoso, né Porque tem muito lugar nesse mapa Que é muito escondido Então a chance de alguém derrotar outra pessoa É bem mais alta, né galera Pra não falar a verdade Vamos ser realistas Meu Deus, esse Pedro tá vindo aqui atrás de mim demais, viu galera Deixa ele lá A Duda tá aqui Nossa, corpo do vermelho encontrado Aonde? Quem reportou foi a Docinho A Duda perguntou Brenner, vai gravar? Duda, tô gravando Inclusive, um salve pra você se você estiver vendo esse vídeo Deixa eu mandar salve pra galera aqui, ó Docinho, Enaldinho Pera, será que o Enaldinho tá jogando mesmo? Caraca, ele deve ter visto meus stories Porque eu sempre posto a sala nos stories Ele deve ter visto meus stories, deve ter entrado Caraca Salve, Enaldinho Salve, mano Inclusive amanhã eu tô lá na sua casa, hein Duda, Vitinho, Camille Pedro, Gustavo e Marco Salve, geral Calma, onde foi? Onde foi? Não vi ninguém Foi onde o jogo começa Ih É Ó, voltaram em mim O verde, voltaram em mim Quem é o verde? Ninguém foi ejetado Tá, tudo bem Vamos continuar então Vamos lá Vamos descer aqui Ai meu Deus do céu Ó, o Vitinho tá aqui Vitinho tá aqui Tá geral aqui, velho Eu gosto de ficar com a galera Porque aí a chance de a gente ser derrotados É menor E a chance deles duvidarem de mim também, né Pera Onde que o laranja tá? Ah, tá aqui embaixo Beleza Tá, o Gustavo tá ali em cima Vitinho tá aqui Eita Corpo do Amarelo Reportado Quem é reportor? O Reinaldinho Ó, o Reinaldo reportou Caraca, o Reinaldo tá jogando mesmo? Não sei se é o Reinaldo de verdade, galera Porque ele não me falou nada no WhatsApp Ele não me falou que ia entrar nem nada Então pode ser que ele tenha visto lá nos stories E tenha entrado, né No mapa pra zoar e tudo mais Não vi ninguém perder Ele tá jogando de verdade É, na verdade eu também Não, não, né Porque eu nem vi o corpo na verdade Então, vou dar skip Vamos dar skip aqui de boa Esquipa todo mundo aí, galera Esquipa, esquipa, esquipa O verde tá voltando em mim toda hora, Vitinho Por quê? Vitinho, eu não fiz nada, cara Não tem nem como duvidar de mim Ninguém foi ajetado, né Tá, tá ali o Reinaldinho, Vitinho Todo mundo ali Vamos esperar um pouquinho pra ver o que eles vão fazer ali Enquanto isso, vamos fazer nossas tarefas aqui, né Vamos entrar aqui, ó Que é onde a iluminação É elétrica pra ser mais exato Aqui tem alguma coisa pra fazer Ah, aqui são as câmeras, ó Ó Foi um derrotado Camille e Gustavo do 5 Eles ganharam Nossa, 3 impostores É, é, é Assim As partidas são mais rápidas, né Mas eu gostei Porque a chance de eu ser impostor, por exemplo É maior Vamos lá 3 impostores é da hora O jogo fica mais emocionante Porque é muito impostor Qualquer um pode ser impostor Tipo assim Tem, inclusive, que tomar bastante cuidado Vamos lá Começando Começando Vamos embora mais uma Vamos ver se eu vou ser impostor Vamos ver se eu vou ser impostor E Ah Tripulantinho de novo Nossa, nem com 3 impostores Eu consigo ser impostor Vamos lá Vamos fazer essa tese aqui primeiro aqui Que é a que todo mundo deve fazer no início Deixa eu só ver se vai acontecer alguma coisa ali Não, nada Tá Os que ficaram foram o vermelho, azul e laranja E marrom Vermelho, azul, marrom e laranja Vermelho, azul, marrom e laranja Vamos fazer aqui A luz Vai já acender Beleza Olha, eles chegaram bem ali atrás Qualquer um pode ser impostor Tem 3 impostores entre nós, galera 3 Vamos lá Vamos continuar aqui O Gustavo tá me seguindo enlouquecido Ele Eu tô com bastante medo Pra falar a verdade Tá Vem cartão Passa aqui Beleza Beleza Vamos continuar aqui Tem alguém aqui pra reportar Não Alguém aqui embaixo também Não Ai, iluminação de novo Ai, meu Deus do céu Iluminação não Eu tenho uma agonia de ficar sem ver nada, velho Tenho muita agonia Vamos levantar todos os pinos aqui Abaixar esse Beleza Arrumbei a iluminação O Gustavo tá vindo aqui atrás de mim Tô descendo Nossa Senhora Quantas pessoas foram eliminadas? Duas O Renaldo foi eliminado E o Vitinho foi eliminado Vamos ver aqui Viu? E não reportou Quem? Ciano? Aonde? Eu fiz scan Ciano O vermelho tá falando que é o Ciano Não sou eu Será que é o Ciano, galera? Ele tá tentando se defender Mas é perigoso votar em alguém Eu vou no Ciano Eu vou no Ciano Porque a gente precisa de votar em alguém Entendeu? Se for o Ciano A chance é alta É maior, né? Porque tem três impostores Então Vamos no Ciano, né? Tomara que não seja uma marcação com o Ciano É Votamos todos no Ciano Vamos ver então se o Ciano for embora Vamos ver Se não for Vou ficar bastante De olho Era Ciano era impostor Caraca Boa O Pedro então não é O Pedro realmente Ele é um tripulante E eu vou tentar ficar perto Eita Luz Vamos lá na luz Tomara que eu não vá sozinho Tomara que eu não vá também só com impostores Tomara que os tripulantes também vão Ó A Rosa Ela está aqui Estava Camille fez A Rosa entrou Saiu A Rosa está bem estranha Inclusive O azul também Ele está muito estranho Deixa eles lá Deixa eu ver se alguém vai passar para Eita O azul Está bem ali estranho Ai meu Deus a rosa Nossa senhora A rosa Eu fiquei comendo Mas a rosa eu também acho que não é Galera Não acho que é a rosa Nossa Iluminação de novo Iluminação novamente E o marrom entrou comigo É o marrom É o marrom Nossa senhora Não é o marrom Quer dizer Não sei né Não tenho certeza Deixa eu abrir essa Caraca O preto É o preto e o marrom então Porque o marrom estava junto Caraca Ó o marrom aqui Vai levar o amarelo Ó Ô Duda Cuidado A não ser que seja a Duda também né Não sei mas Nossa O preto me eliminou galera Será que o marrom também é Eita Esse aqui eu nunca fiz não hein Caraca Eu nunca tinha feito essa testa Não A sabotagem Tá ali o preto O marrom E o azul Vamos ver se vai eliminar o azul Se eliminar o azul É porque é o marrom E o preto Ah Acabaram de encontrar o meu corpo O azul acabou de encontrar o meu corpo Vamos lá Quem Tá vendo galera Lembra que eu falei que Quando a pessoa pergunta Quem Aonde Tudo mais Já de início assim Normalmente Ela é impostora Entendeu Então A Camille realmente foi a primeira Que perguntou Quem Ó o Diogo O Brenner manda salve Salve Diogo Nossa galera Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Que era o preto E aí Nada Ó Duas pessoas botaram o azul Do nada Não gente Não é o azul Não galera Não era o azul Marcos P Não era o impostor Não galera Pior que tem dois impostores Sobrando agora E só tem Essas pessoas Acho que são cinco pessoas vivas Agora o marrom vai querer Eliminar um O preto vai querer Eliminar outro Deu certo? Por favor Tarefa completa Deu certo Agora a eliminação ali Deixa eu acabar de Fazer as minhas tasks Aqui ó Tem uma task aqui pra fazer Tem que ir colocando eles Na linha em que tá pedindo Aqui ó Beleza Tarefa completa Caraca galera Eu não tô acreditando Que era o marrom Era o preto Era o preto na verdade né Eu não sei se o marrom é Eu acho que a rosa não é Eu acho que é o marrom mesmo Porque o marrom ele tava perto De mim Quando o preto me matou Olha lá ó O preto tá descendo E vai eliminar a rosa Nossa Ainda bem que subiu Nossa Será que é o vermelho? Eita Ó Marrom subindo Preto ali em cima Vai eliminar Vai eliminar a amarela agora Vai eliminar a amarela agora Por que que o marrom Não eliminou ninguém? Ó Vai eliminar Vai eliminar Vai eliminar Ó Ó Caraca Não eliminava Vai eliminar agora Oxi Vai Camille Vai Camille É só eliminar Eliminou Eliminou Era o marrom mesmo galera Era o marrom mesmo Eles venceram Já vamos começar a outra Já enchei o 10 aqui Vamos começar a outra Bora continuar aqui Espero que tudo dê certo agora Vamos lá Impostor Impostor Por favor Caracalante Meu Deus Muito difícil ser impostor Esse jogo Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos continuar Tá Beleza Aqui ó Eu vou seguir o Enaldo Caraca velho O Enaldo Ele devia ter me avisado No WhatsApp Que ele ia jogar Que aí eu tinha começado Mais cedo Sei lá Nossa Eu errei galera Nossa Isso aqui é muito Mais difícil Do que eu imaginei Calma Aqui Aqui Beleza Tarefa completa Vamos ver aqui A docinha Tá esperando ali Eita Vermelho já era Quem que era o vermelho Quem que era o vermelho O marrom reportou o vermelho Eu sou o Pedro Quem Hã? O Vitinho é o Pedro? Não entendi Eu tô desconfiado Do verde E do Enaldo Que é o azul no caso O azul é o Enaldo Então sempre que eu falo azul É o Enaldo Achei perto da sala de reunião É Tá complicado aqui Alguém perto É Eu vou esquipar Eu vou esquipar Porque não tinha ninguém perto Então não vale a pena Sair voltando em qualquer um assim A gente tem que Tomar cuidado Calma Caraca Será que é o Enaldo O impostor? Não é possível que é o Enaldo Eu não fui impostor E o Enaldo vai ser? Enaldo que eu falei É Enaldinho Tá gente Eu não sei se vocês reconhecem Claro que reconhecem Não tem como reconhecer Ai luz Arrumar iluminação Alguém vai comigo Alguém vai comigo Por favor Alguém vai comigo Arrumar iluminação Bora 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 Todo mundo Vem 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 arrumar iluminação Arrumar iluminação Beleza Beleza Boa time Ó O laranja Desceu daqui Será que tem alguém eliminado aqui? Não Nossa a rosa subiu junto comigo Isso foi bem perigo Eita o laranja daqui O laranja É o laranja Eu sabia O laranja Ele tava muito estranho Ai o preto viu A Camille viu A preta viu Olha lá Laranja Boa Camille Boa Camille Ela me eliminou na primeira rodada Mas agora ela acertou Boa Camille Você é fera cara Todo mundo viu Todo mundo viu Todo mundo viu Que foi o laranja Diogo Não tem nem como Eu acho que o Diogo Só queria me eliminar Tipo Ele nem Tipo Jogou por jogar mesmo Sabe Ele só queria me eliminar Gente Só uma dica Quando eu for jogar Manduas comigo Não me elimina assim A toa Tipo Ou qualquer outra pessoa Só a toa Só pra aparecer no vídeo Vamos jogar Se for pra me eliminar Se for uma hora propícia Pra me eliminar Pode eliminar Se quiser eliminar também De qualquer jeito Elimina Vocês que sabem Mas vamos tentar jogar de verdade Sabe Eu não sei se foi esse caso Tá Diogo Eu não sei se foi esse caso Mas é porque isso rola demais Às vezes Entendeu Então tentem jogar de verdade Direito Pra gente ter um jogo divertido Entendeu Vamos lá Vamos continuar aqui Aqui tem que subir Subir Subindo Lúcia tava quente 312 graus Você tá doido Fazer aqui as tasks Porque aí a gente pode acabar Por task galera Eu acho que a chance De a gente acabar por task É alta Então eu vou tentar fazer O mais rápido possível As minhas tasks aqui Cadê Aqui ó Tem task de fio aqui Vamos lá Beleza Legal essas figurinhas Que eles colocaram aqui Ó Pra dar o tono A Camille foi eliminada Caraca Ninguém vai ver Quem foi Camille Caraca A Camille foi eliminada Galera E foi ela que reportou O laranja Como é que faz isso aqui Ah Viram o corpo do Do preto Tá Vitinho que achou o corpo Então vamos ver O que que eles vão falar aqui Não deu pra ver Quem eliminou né Porque o corpo já ficou Por bastante tempo Então não tem como saber assim Será que já Foram eliminados Dois impostores Ou foram Foi um só Eu acho que foi um só Que a gente eliminou Foi um só Mas uma das pessoas Saiu do jogo Então pode ser que ela Seja impostora também Reator Corpo na elétrica Reator Alguém perto No caso agora Se tiver dois impostores Basta eles eliminarem Uma pessoa Que eles vencem o jogo Mas se tiver um impostor só Basta ele eliminar Duas pessoas Pra ganhar o jogo Não Ele vai ter que eliminar Três pessoas Pra ganhar o jogo É verdade Ninguém foi injetado Agora se tiver dois impostores Eles vão eliminar alguém E já ganharam o jogo Não tem jeito Já ganharam o jogo Se tiver dois Eles já ganharam o jogo Nossa eles deram mole Ah não Não se perderam mole não Já fizeram a sabotagem Pra espalhar a galera já E espalhando a galera Eles conseguem fazer o jogo deles né Enquanto isso Eu vou fazendo minhas tasks Cadê Pior que eu não sei Onde fica as coisas nesse mapa Eu não sei Eu não consigo jogar nesse mapa direito Deixa eu descer aqui As vezes tem task aqui embaixo Aqui ó Tem essa task aqui Tipo um quebra cabeça Sei lá Um negócio que tem que colocar É Já é Tinha dois impostores Eu tinha dois impostores E eles realmente ganharam Tá Bora lá Começamos outra partida aqui agora Já vamos vir aqui Eu não sou impostor Pelo visto Mas não tem problema Não tem problema Vamos lá Vamos lá Subir aqui Descer agora Sabotar a luz Nossa já reportaram azul Já reportaram o ciano na verdade Já reportaram o ciano Vamos ver O que aconteceu com o ciano Corpo do ciano no escritório Eu não faço a menor ideia Tava tudo escuro Tava tudo escuro Alguém perto Tinha alguém perto Ninguém perto É então vou esquipar Vou esquipar De boa Tá Bora lá Ninguém foi ejetado Galera Não tem problema Vamos continuar aqui A gente tem que tomar cuidado também É com a luz Entendeu Eu vou ficar com o Enaldo Galera Vou ficar com o Enaldo Ó O Enaldo tá aqui de boa Cadê o Enaldo? Enaldo? Enaldo Enaldo Nós dois somos tripulantes Provavelmente Tô confiando Você é tripulante Ele veio aqui pra ver Se tem algum corpo, né? Que? Não, você tá brincando Não, você tá brincando Porque o Enaldo Me eliminou aqui agora Ah, não, Enaldo Pô Mano E ele reportou Olha pra você ver Véi, eu tava confiando No Enaldo E ele me derrotou Ele me eliminou O Enaldinho Não, eu vou ter que mandar Um áudio pra ele Vou ter que mandar uma mensagem Caraca Pior que meu celular Tá gravando Nossa, quando acabar isso aqui Eu vou muito mandar uma mensagem pra ele Ele me eliminou, véi Caraca Eu não tô acreditando Acho que é o Azul Alguém perto E ninguém tá nem desconfiando dele Ele é o Osarinho Ele nem desconfiando dele Porque ele reportou Então não faz sentido Desconfiar dele Estão falando que é o Azul ainda E pronto Aí agora tirou o foco dele E levaram todo o foco pro Azul Meu Deus O Enaldinho me eliminou Simplesmente Tipo Sem dó nenhuma Não deixou nem eu jogar direito Caraca, galera E o Azul votou no Enaldinho Caraca, véi Eu tenho que mandar um áudio pro Enaldo Imagina se não é ele Que tá jogando com a gente É alguém que pôs o nome dele Não sei Mas eu postei no Instagram Então ele Provavelmente ele viu Os stories do Avangas E pode ser que seja ele Sim, jogando Ele de vez em quando Faz umas brincadeiras dessas Caraca, véi Tá, deixa eu fazer minhas tasks Então Já que o Enaldo me eliminou Né Ele podia pelo menos Deixar eu jogar quietinho Eliminar outra pessoa Olha lá Agora pronto Fomos derrotados Ah, já tem 10 pessoas Já vou começar a outra partida Já E vamos se divertir aqui agora Foi muito rápido Enfim Tomara que o seu impostor agora Impostou, impostou Boa Agora o seu impostor Junto com o Enaldo Inclusive Eu e o Enaldo Em caminho Já tá pra sabotar a elétrica? Ainda não Tá, não tem problema Vamos entrar aqui no escritório Pra ver o que que tem Fechei E sabotei a elétrica Camille tá aqui Já sabotei a elétrica Arrumar a iluminação O Enaldo também tá aqui Caraca Olha lá O Diogo tá ali Gente, eu tô fazendo teste aqui agora Fecho as portas Passo pra cá Vejo aqui as portas Eita, Ciano Beleza Já viram que não sou eu, né? Porque eu nem tava perto do Ciano Ih, olha lá O Enaldo que reportou Caraca Quem? Meu Deus O Azul tá perguntando quem O Azul não é Eu, a Camille Caraca Se a gente derrotar alguma pessoa A gente vence Perto da comunicação Vou esquipar O Brenner tá calado Acabei de falar, Diogo Oxi Ai meu Deus Tem que esquipar rápido Tem que esquipar rápido Boa Boa, 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 boa É, Diogo Eu vou atrás de você Porque você tá falando Que eu tô calado Meu Deus, galera Deixa eu derrotar a última pessoa Porque derrotando mais uma pessoa A gente vence Então deixa eu derrotar a última pessoa Por favor Deixa eu derrotar a última pessoa Eu quero derrotar o Diogo Eu quero derrotar o Diogo Eu quero derrotar o Diogo Aqui ó Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer Que é simplesmente fazer uma sabotagem E agora E agora Diogo Boa Eu fiz a eliminação da vitória Eu fiz a eliminação da vitória Ai galera Caraca Gostei Gostei Então galera Basicamente o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Não vou fazer outras partidas Pro vídeo não ficar muito grande Mas se vocês quiserem Que eu traga outras partidas De amangas É só deixar bastante like Nesse vídeo E comentar assim Ó Quero que traga Outros vídeos de amangas Fechou? Que aí eu trago Não é nem a parte 2 Na verdade Nem sei mais qual parte A gente tá no vídeo de amangas Porque a gente faz toda hora O vídeo de amangas E eu gosto bastante Então deixa bastante like Que eu trago outro vídeo de amangas Pra vocês Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Eu tô postando 2 vídeos Por dia aqui pra vocês Então todo dia que você entrar Aqui no canal Vai ter 2 vídeos Fechou? É nóis galera Muito obrigado pra quem assistiu Esse vídeo até aqui O canal da Natália Do Vini Tá tudo aí na descrição Pra vocês conferirem também Eles não tão aqui Jogando comigo hoje Mas Eles gravam comigo Direto e tudo mais O canal deles também Tem um conteúdo muito legal Fechou? Tamo junto então galera Eu vou agora mandar uma mensagem Pro Reinaldo aqui Pra perguntar Por que ele me derrotou Aquela hora lá Por que ele me eliminou Eu tava seguindo ele Mão confiante Enfim galera Tamo junto Um beijo e Tchau 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 Tchau